E aí galera, bem-vindos à Queda Livre, paraquedismo, estamos aqui em Boituba, São Paulo, Brasil, jogar mais uma pessoa maluca do avião, a vítima da vez é a Isabela, maluca, vai se jogar 4km de altura do avião, e a Isabela, tudo bom? Beleza, tá tranquila? Mentirosa, vai pro lado do avião, mulher, bem-vinda a Queda Livre, primeira vez. Chegou a hora, vamos nessa, vamos lá, pode embarcar, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chegou a hora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chegou a hora, vamos lá, vamos lá. Chegou a hora, vamos lá. E aí! E aí! E aí! E aí! Parabéns! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! Valeu! Tchau! Obrigado.